Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Eu quero que você pense que no fim do ano não é fim do mundo. São pétalas de um ano que se despede. Janeiro foi, fevereiro foi, março foi. E assim está indo dezembro. Mas nós continuamos, nós permanecemos. Não é fim do mundo, é fim de uma etapa, de um ciclo. E todo ciclo tem início, meio e fim. É uma roda a vida, circula, circula. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você está estabilizado. Mas o que importa é você não ficar parado. Você se movimentar sempre buscando ir para frente. Porque retrovisor é bom no carro para a gente olhar se não vem o carro perto para bater. Ou para uma ultrapassagem perigosa. Porque ficar olhando toda hora para o passado não dá certo. Olha para frente e segue em frente. Com fé. Um beijo.